e fala jovens beleza no vídeo de hoje vídeo curto é vamos mostrar aí ó como atualizar o rádio ao sistema dele em sistema dele essa versão beleza então vamos atualizar ele aqui para atualizar é muito simples vou desligar agora vou tirar o cartão daqui ó e eu sei que a chave tá no contato esse cartão que eu já atualizei os mapas quem quiser os mapas 2018-2 desse sistema é só me pedir que eu passo cadê o outro cartão aqui preparei um cartão com sistema novo já detalhe formatar ele aqui ó e aí 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 O software? Sim. Vou apertar o sim aqui, ó. Atualização e progresso. É só colocar o sistema no cartão formatado em FED32. Deixar o carro ligado. Eles falam que demora mais ou menos uma meia hora. E pronto. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu não pretendo filmar tudo, mas... Olha, tá rápido, hein? Eu vou acelerar um pouco. Eu vou ficar filmando aqui, vai, vamos ver. Quanto tempo vai demorar. Lembrando que não pode desligar o carro. Porque senão quem conhece o DS sabe que ele tem economia de energia. Então deixa o carro ligado enquanto tiver atualização rodando. Porque se ele entrar... Se ele desligar o carro ou entrar em economia de energia. E desligar o sistema no meio da atualização. Você pode perder tudo. Pode perder o firmware no meio. E daí você tá ferrado pra fazer funcionar de novo. Galera, eu cortei o vídeo porque tá demorando bastante isso aqui. Deve ser meia hora mesmo que demora. Então, quando eu tiver acabando aí, eu filmo pra vocês de novo. Tá quase! Tá quase! Olha lá, 88%. Pra quem não sabe, esse daqui é a porcentagem desse arquivo. E esse aqui é a porcentagem total. Então, tá quase. Ó, concluído com sucesso. Vamos checar a nova versão agora. Sistema. Versão do software. Perguntei se eu quero atualizar de novo. Porque eu não tirei o cartão ainda. Falei que não. Não! Acho que agora eu vou desligar o carro. Ele vai ficar querendo atualizar o sistema. Vamos apertar não e eu vou desligar o carro. Não! Desliguei o carro. Tirei o cartão, ó. Vamos colocar o cartão dos mapas de novo. Esse é o cartão do mapa. Vamos ligar o carro de novo. Desliguei o carro. Menu. Sistema. Versão do software. Ó, versão mais nova, instalada com sucesso. Sem nenhum problema. Descuro automático. Unidades. Aparentemente não tem nenhum... Duração de luzes acesas. Aparentemente não tem nenhuma modificação. É só a correção de bugs mesmo que eles falam. Tem os idiomas aqui. Vamos ver o menu secreto. Para quem não sabe, para abrir o menu secreto, você aperta o setup e aperta 1, 2, 3. Segura. Pronto. Menu secreto aberto. Tem algumas coisas aqui que você pode mexer. System, informação. Você pode ver a voltagem da bateria, a temperatura. Memória disponível. Isso aqui fica abaixando todo o tempo esse negócio da memória aqui. Eu não sei como é que funciona isso aqui direito. Tá vendo? Fica abaixando todo o tempo. A versão do sistema, serial, navegação. O que é esse módulo aqui? Ah, ele mostra o... Os códigos do hardware. Acho que é isso. Navegação. Tem nada. Settings. Tem essas opções aqui. Aqui ele mostra os satélites que estão conectados. Tuner. É o negócio da rádio. Da rádio. As rádios que estão cadastradas. Telefone. Que é o sinal do telefone. É isso que tem no menu aqui. Pra quem ainda tem dúvida, nessa função ainda não é possível fazer stream de áudio e dublutupe. Ele funciona normal, a rádio. Mas não tem como fazer stream de música. Se você apertar no mode aqui, ó. Ah, vamos testar o mapa, né? Agora que eu tecer o mapa. O mapa tá funcionando também. Tá atualizado. Nossa, sem nenhum problema. Esse tráfego aqui eu não... Esse tráfego aqui eu não sei se funciona, mas tá falando que funciona aqui, ó. 9 milhas tem um acidente, na 350 e na 35, 10 milhas. O que mais? Deixa eu apertar o fone aqui, menu do telefone. Ele fala marcar número, número, livro de chamada, ligar telefone e ajustes. Se segurar não faz nenhuma opção. Então é isso. Rádio totalizado, aparentemente pra corrigir os bugs novos. É isso. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito simples, mas porém pode ajudar muitas pessoas. Então quem quiser usar arquivos do mapa 2018-2, lembrando que hoje a gente tá em 2020, mas é a versão mais nova dos mapas que tem pra esse sistema, que é o MyWay. e quiser a atualização do sistema, é só me pedir aí que eu mando por e-mail, beleza? É isso aí. Falou, fui.